A péssima notícia que o Inter recebeu na tarde de hoje. O que vai acontecer a partir de agora? Espera a vinheta e vem comigo! Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E eu não gosto de trazer notícia ruim, mas às vezes é inevitável. Nem tudo são rosas, nem tudo é doce nessa vida para qualquer um de nós e também para o internacional. Pois na tarde de hoje, Eduardo Cudê recebeu uma péssima notícia. Depois da realização de exames, foi constatada uma lesão ligamentar no tornozelo do Wanderson. Ele está fora do jogo pela Copa Sul-Americana contra o Delfim. Vai ficar fora de jogos pelo Brasileirão e também da Copa do Brasil. O Inter não divulga oficialmente o prazo para a recuperação desse jogador. Mas olha, normalmente uma lesão desse tipo leva no mínimo um mês para o jogador começar a treinar de novo com o elenco e fazer aquele processo de retreinamento. Então a notícia é ruim. Neste vídeo eu vou te falar quem tem chance de jogar. Quem está pedindo passagem? O que vai acontecer a partir de agora sem o Wanderson? Será que o Inter vai mudar de sistema? Será que o Cudê vai abrir mão desse jogador? Eu te conto tudo nesse vídeo. Então fica comigo até o fim deste conteúdo. Te inscreve no canal, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. E como você já sabe, a nossa parceira Amazon.com separou para você grandes promoções no link que está lá nos comentários deste vídeo. Clica lá, te diverte, compra. Mas não esquece que é preciso entrar por este link para colocar a mão em frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Agora bora falar do índio. A partir da lesão do Wanderson, a pergunta que fica é E agora, quem é que vai ser titular do Internacional? Eu vou te trazer aqui primeiro quem está ganhando espaço e que está pedindo passagem nos bastidores do time. E também quem é mais provável que fique com essa vaga a partir de agora. Primeiro vamos falar de quem está ganhando espaço, quem está pedindo passagem, quem está jogando muito bem e conquistando o técnico Eduardo Cudê. Eu estou falando é de Gustavo Prado, menino com só 18 anos, tem recebido as suas oportunidades e tem mostrado serviço todas as vezes que entra em campo. O Gustavo Prado costuma sempre dar uma nova dinâmica para o time, ele já é parte fixa-membro frequente do elenco principal, já tem conquistado cada vez mais espaço no grupo e é um candidato firme e forte para essa vaga do Wanderson. Porém, o lugar que joga o Wanderson é de um jogador de amplitude, é de um ponta, é o jogador que faz o lado esquerdo do setor ofensivo do Internacional. O Gustavo Prado é um meia que costuma jogar pela direita, um pouquinho mais centralizado ou por dentro atrás dos atacantes. Não é exatamente a posição dele. Para jogar com o Gustavo Prado pela esquerda, o ideal era que o Eduardo Cudê, para manter a ideia de jogo dele, para manter o sistema que ele tem utilizado, colocasse o Bernabéi na esquerda, na lateral, no lugar do René, que é um jogador que faz o flanco, faz o lado e ocuparia esse espaço. Deixaria o Inter até bem mais ofensivo, com Bustos e Bernabéi, Maurício e o Gustavo Prado centralizado ali, se voltar o Alan Patrick com dois atacantes na frente. Ficaria um time muito, muito, muito mais ofensivo. Não é, repito, não é a maior possibilidade. A chance maior é que a vaga do Wanderson fique com o Wesley, que recentemente está jogando de atacante, inclusive marcou dois gols, foi bem, tudo isso é verdade. Mas a partir do retorno do Alan Patrick, que está perto, o Wesley voltaria a ser o ponta esquerda, com o Alan Patrick jogando de segundo atacante, atrás ali do Borré, já que o Valencia está fora e o Alário também está fora. Vamos ver quando é que o Alário vai voltar dessa fissura nas costelas que ele teve, informada pelo Eduardo Cudê. Em retornando ao Alan Patrick, a tendência é que ocorra exatamente isso. O Wesley para a esquerda, para a vaga do Wanderson, o Alan Patrick como segundo atacante. Até eu te diria que, independente da volta do Alan Patrick, isso deve acontecer com dois atacantes ali na frente. Quem sabe Luka e Borré é uma possibilidade para essa partida contra o Delfim. Então a verdade é que o Gustavo Prado está fazendo por merecer, mas essa vaga que se abriu não é exatamente o lugar dele. Ele é mais reserva para o Maurício, de repente, do outro lado. Então a tendência é que o Wesley jogue da esquerda, com o Inter montando dois atacantes ali na frente. Clica no vídeo que apareceu na tua tela e daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tomara que tenha notícias melhores. Tchau!